Fala comigo galera, mais uma semana que estamos juntos e a gente não deixa a bola cair, a gente continua trazendo referências para vocês, hoje a gente vai falar muito de educação infantil, equipe multidisciplinar, educação física realmente na saúde, e eu vou parar por aqui senão eu dou muito spoiler, é com imenso prazer e satisfação que eu trago para vocês hoje, Jorge Exon e Ana Paula Marink, muito, muito obrigado, o Jorge Exon eu acho que vai ser só o início, porque daqui para frente vai virar Jack, mas obrigado pela disponibilidade de vocês, eu tenho certeza que vai ser uma imensa satisfação viajar na história de vocês, tem muita coisa aí para a gente conhecer e queria deixar a palavra com vocês para falar com o pessoal de casa. Bom, é só agradecer, tenho muito a agradecer ao CREF e a todo o corpo docente, todo o corpo participativo, é um imenso prazer estar aqui com vocês hoje, eu já estava na angústia quando eu fui convidado, falei assim, poxa, é um grande momento, é uma felicidade imensa, então estou aqui, assumo, borbulhando de felicidade, muito obrigado. Bom, que bom que a gente já começa assim. Também vim aqui agradecer pelo convite, fiquei ansiosa e muito feliz por esse reconhecimento de estar aqui com vocês e vamos embora. Vamos embora, vamos embora, a gente começa assim, eu tenho certeza, dando spoiler para vocês sobre os bastidores, a gente vai fazer umas viagens muito loucas, a gente vai na infância, vai na equipe multidisciplinar, tem até Vasco hoje, mas eu não vou falar muito não. Bom, antes da gente falar do Jorge Jackson Oliveira e da Ana Paula Mairink, eu quero conhecer um pouco do Jack e da Ana. Então, a gente queria entender aonde foi a infância de vocês, como é que foi, como é que começa a história dos indivíduos, Jack e Ana, vai lá. Bom, eu sou o Jorge Jackson Oliveira, muito mais conhecido como Jack, na parte profissional, mas na infância, devido a todos aqueles apelidos, eu era Michael Jackson, eu era Jackson 5, enfim, sou do município de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro, fui uma criança que cresci muito na rua ali, porque morava num condomínio, aonde se brincava muito, praticamente era brincadeira de rua, raiz ali, e você imagina, naqueles momentos, você em casa, brincando com os amigos, e quando estava na casa da avó, brincando com diversos primos, era um total de 11 primos, 11 primos. Natal devia ser como, né? Então, assim, maravilha, maravilha. Então, assim, era brincadeira raiz. Então, foi um processo de desenvolvimento infantil, assim, maravilhoso, maravilhoso. Isso é muito legal. Claro que, assim, colocando também que eu era muito atentado, eu era muito energia. Não imaginava, Jack. Pô, minha mãe passava um perrengue para poder me deixar no cabresto. Então, foram momentos, assim, maravilhosos. Mas, todo o processo, assim, educacional, todo o processo de... que pudesse vencer o movimento. Acho que foi maravilhoso. Isso faz diferença, né? Faz diferença. Não só na questão profissional, mas na formação do indivíduo. Na formação do indivíduo, verdade. Formação do indivíduo. Eu falo que a formação... Quando você fala nessa base, né? Você tem essa base que você vem vencendo todo esse desenvolvimento, junto com os primos, junto com a família. Minha mãe, por mais que ela... Ela era muito rígida, mas sempre foi pensando numa boa educação para os filhos. Porque ela tinha que ser rígida, né? Tinha que ser rígida, porque ela era muito agitada. Imagina, né? Era muito agitada. E, Ana? Bom, eu sou de uma família de duas meninas, sendo que eu fui prometida como um menino, né? Nasci como prematura de peso. Eu cabia na palma da mão do meu pai. Então, assim, eu fui aquela pessoa espulheta, né? Eu fui aquela criança que, de brincar de taco, a subir no telhado. Taco, gente, era muito bom, né? Gente... Taco era muito bom, né? É, aquelas latas, lembra? Taco era muito bom. Pé de garrafa, pé de lata. Vivenciei muito isso. Casa na árvore. E para quem está assistindo, o taco era com lata de óleo. Não era garrafa, não. Lata de óleo, daquele ferrujado. É, entendeu? E, assim, tive uma vivência muito de rua, muito de comunidade, né? Sou de São... Nasci em Niterói, mas vivi a minha vida toda em São Gonçalo. Já passei por vários bairros de São Gonçalo, né? Que a gente se mudava muito. E, assim, tive uma adolescência que... Uma juventude que me proporcionou muito esse desenvolvimento motor, entendeu? Coisa que as crianças hoje, elas não têm. É muito... A gente não sabia nem o que era videogame. Né? Na época era tarde. E nem tinha dinheiro para ter. E nem tinha dinheiro para ter. E era uma fome. E quando tinha, era o maior cuidado. E a bicicleta que passava do primo mais velho, que ficava pequeno. Eu fui uma dessas. Eu tive... E o videogame, normalmente, se tinha, era um amigo que tinha. Um amigo que tinha. E a todos os amigos. Era um coletivo na casa dele. Verdade, verdade. Fui criado em fazenda. Uma fazenda no meu tio, em Rio Bonito. Então, assim, pensa que a colega... Nossa, fazenda, então, é... Subir árvore para comer fruta, né? Correr de vaca. Gente, cuidado com o ganso. Que o ganso é terrível. Sabe? Mas foi muito bom. E nem é o do Fluminense. Nem é o do Fluminense. Nem o do Fluminense. Bom, isso é bom porque vocês conseguem trazer uma vivência que... A Ana falou isso muito bem, né? Que talvez hoje vocês não percebam nas crianças atualmente. Mas essa parte dessa vivência é motora, né? Verdade. Principalmente pós-pandêmico, né? Pós-pandêmico, principalmente. Mas, assim, era muita pouca vivência. E naquela época, o número de violência era muito menor. É, verdade. O que se tinha... O que se tinha... O que se tinha o caminho é muito mais grado. Então, assim, dava a possibilidade de você brincar na rua. Você já saiu do colégio olhando para o teto o tempo todo, olhando para o céu o tempo todo, procurando o cafinho. Já chegando do colégio, tirando a roupa, vou brincar. Não, não, faz o dever. Fazer o dever ali em 15 minutos. Tinha aquela linha de corte de 10 da noite, no máximo 10 da noite em casa. É, verdade. Ou então aquela linha de corte, o nosso jornal começou, opa, tem que estar em casa. É, o jornal é o seu nota melhor. E aí, como é que foi, para a gente conhecer ainda mais de vocês, como é que foi a vivência escolar de vocês? Vocês tiveram educação física? Não tiveram? Vocês acham que isso teve alguma influência? Não teve? Na vida de vocês? Fala um pouco para a gente desse período. Cara, eu sempre... Eu acredito que teve muita importância. Assim, nunca fui muito bom de bola, né? Mas sempre foi aquele cara muito esforçado. E eu lembro que em todos os colégios, né? Que eu passei, eu sempre tive o benefício de estudar em colégio particular e o meu irmão não. Meu irmão mais velho não. Meu irmão mais velho começou a estudar no colégio, que era um dos maiores colégios municipais de São Gonçalo, que era o Castelo Branco. Castelo Danca e Manifariz. Estou no Castelo Branco. E eu estava num colégio particular. E nessa transição, eu fui estudar em colégio público a partir da sexta série. Teve um aperto financeiro em casa um pouco maior. E a partir da sexta série, eu fui estudar no colégio Henrique Laje. Que é um colégio de grande porte, que é o Cefete hoje em dia ali no Barreto. E eu lembro que eu sempre tive professores que sempre gostaram muito de mim. Visualizavam o meu esforço, né? Cara, você não tem habilidade, mas você é esforçado. Então, faz isso aqui. Que faz diferença. E ele falava assim, faz isso aqui que vai dar certo. E eu ali com muita determinação, seguindo muito aquele procedimento tático que fazia. Então, isso sempre marcou todo aquele meu processo. Eles visualizavam em mim aquele cara esforçado, que não tinha muita habilidade técnica pra aquela atividade que era o futebol, né? Que sempre predominou no nosso país. Mas ele falou, você acredita? Faz isso certinho. Então, isso aí já vinha assim, opa, educação física, o que é que eu quero? É o que eu gosto. Já tinha aí, né? Você acha que, relembrando o teu passado aí, você acha que não é essa fase aí de sexta, sete, oitava série? Isso, já. Tu já tava desse meio que desse dia? Já vinha se envolvendo. Por quê? Eu sempre fui muito esforçado. E como eu era muito agitado, eu era aquela criança assim, eu não conseguia parar quieto em momento algum. Minha mãe ficava louca. Quando eu não tava brincando, eu tava implicando. Pra você ver, eu recordo, meu irmão na sétima série, compasso. Meu irmão usando compasso, estudando. Eu, brincando com meus brinquedos, ele dormiu. Eu olhei pro compasso, olhei pro pé dele. Tu vai contar isso mesmo? Eu já tô até com medo da história. Eu assumindo. Tu não sabia como é que eu era. Ele não fez nada. Ele só falou, mãe, ó. Meu irmão enfiou o compasso no meu pé. Então, pra você ver como é do nível. Então, minha mãe tinha que me ocupar. Entendi. Porque eu era muito agitado, muito agitado. E eu falo o seguinte. Então, ela foi me ensinando no esporte muito cedo. Ela começou com futebol. Depois ela começou com natação. Depois ela começou com... Isso até fora da escola. Fora da escola. Pra você fazer atividades. Pra você me agitar. Porque assim, ela tinha que consumir aquela energia ali. Canalizar essa energia. Canalizar essa energia. Porque ela era muito agitada. Então, isso ajudou muito. Isso ajudou muito. Quando chegou mais no período do ensino médio, eu comecei o... Opa! Educação física. É o que eu gosto. Então, aí tu acha que já tinha mordido. Já tinha. Já tinha. Já tinha. Aquela semente já estava começando a semear. E aí foi nascendo essa força da educação física. E aí, claro. Nessa transição do ensino médio, eu recordo que já estava trabalhando como professor de informática. Que bombava a época, né? Isso. Eu lembro daquela época... Isso demonstra a idade, né? Técnico em processamento de dados. Eu tenho meses isso. Eu recordo que eu comecei a trabalhar com educação infantil. Na parte de... Como professor de informática. Educação infantil num colégio particular. Sendo educacional José de Avencar. Isso no Barro Vermelho. E aí, nessa transição, trabalhando e estudando. Eu recordo que tinha um professor que falou assim... Cara, não quer participar de qualquer modelo de bolsa, não? É muito importante. Eu disse, não, eu já sou atleta de natação. Estou tentando. E aí, na época, a bolsa que me ofereceram nessa transição como atleta de natação não era possível. Porque o custo ia ficar muito maior. E aí, esse professor do colégio conseguiu uma bolsa numa outra faculdade. Que foi a faculdade de maritalismo que eu iniciei. E eu falei assim... Qual custo você desejou? Educação física. E aí... Então, peraí. Iniciou tudo. Vamos continuar daí. Só para eu voltar aqui na Ana. Mas então, só para a gente entender a tua trajetória e a tua história. Olha, talvez essa parte aí de sétima série, sexta série até o ensino médio foi quando você estava decidido. Estava decidido. Porque eu vivi em ser um esporte o dia todo. Eu cheguei no nível que eu, pela manhã, eu ia para a natação, ia para o colégio à tarde e voltava para a natação à noite. Agora, deixa eu te falar... Recordo que nesse local que eu realizava, que eu fazia a natação, que é o SESI, minha mãe fazia educação de jovens e adultos à noite. Aí, eu saia do currículo ágio, chegava no local, nadava, jantava junto com ela e depois ia para casa. Então, assim, vivenciava o esporte o dia todo. Só uma pergunta para a gente passar para a Ana. Mas nesse desejo da educação física, tinha algo internamente que te motivava? Tinha. A pergunta é, era um desejo de ser professor? Era um desejo de ser técnico? Uma referência, porque assim, os professores sempre foram muito acolhedores. Era uma referência não só técnica, mas uma referência assim, como profissional, como um lado sentimental. Então, isso já fazia com que você olhasse a profissão de uma forma... Pô, é diferente. É isso que eu quero. Eu quis perguntar por isso, porque por vezes as referências te encaminham para um lado bom ou ruim, mas quando são referências positivas, te auxiliam, né? Sempre foram impossíveis. É assim, em toda fase de desenvolvimento. Na fase de iniciação. Claro que o futebol sempre foi aquele gosto. Cheguei a um ponto, como eu sempre tive uma capacidade física muito boa, cheguei até o ponto de realizar alguns testes, porque o cara é muito forte, o cara é muito determinado. Então, por mais que o talento, a habilidade técnica não acaba aparecendo muito... Então, o desejo superava essa... Ou seja, esse desejo superava. Mas só que no desenvolvimento da adaptação, todos os técnicos, em todas as fases, sempre foram muito acolhedores. E ainda mais, naquela década, na década de 90, não tinha quase nenhum atleta negro da natação. Então, eu já olhava assim, cara, é você. Aquela vontade física, que eu sempre fui muito magra. Minha vida era joelho e cabeça naquela época. Sempre fui muito magra. E aí eu falava assim, cara, só tem joelho e cabeça, mas você tem um vigor físico, você dava a natação. E aí lembra aquele conceito... Cara, aquela música veio de você, né? Joelho e cabeça... Cara, eu tenho uma sozinha na minha cabeça também, mas eu não ia falar. Vai, Diego, continua lá na natação. Não, e tem esse ponto que falavam assim, cara, eu não tenho quase negro na natação. Então, isso foi o ponto chave. E aí, como eu tinha muito vigor físico, e eu conseguia me destacar aí nas provas, a gente foi assim, e foi. Não, legal. Vamos voltar daqui a pouco, Ana. Agora, quero te conhecer mais. Como é que foi essa época de escola? Fala tudo pra gente. Bom, eu matava aula pra ir pra educação física. Começamos bem. Começamos bem. Começamos bem. Eu falei que o meu trajetório... Filho, não assista, por favor, tá? Eu matava muita aula pra jogar. Muita. Tanto reino de bom... Pra jogar a educação física de outras turmas. Pra ir em outras turmas. Eu estudei em um colégio em Santa Isabel, chamado Célia Rosa. Então, o dono de lá, o Fernando... Ana Paula, tá na quadra. Ana, vou uma professora, tá esperando. Tinha uma professora de português, dona Railda. Eu chegava pingando. Tadinha, dona Railda. Ela virava assim, um cheiro de galinheiro que está aqui. Eu, piu, 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 piu. Ficava lá no fundinho, sem falar nada. Quietinha. A Rafael virava pra mim e falava assim, Ana Paula, ela tá reclamando de novo. Você é menina. Falei assim, eu sei, eu sei, eu sei. Entendeu? Juro que eu não vou mais fazer. Não vou mais fazer. Dava o recreio, bola na mão. Então, assim, eu sempre gostei muito de esporte, sabe? Eu não tinha, assim, esse desejo de ser profissional de educação física nessa época. Porque, assim, meus professores de educação física, a gente via muito como psicólogo. As meninas chegavam, conversavam. Os meninos eram aquela roda de bate-papo e tal. Mas eu ainda não tinha aquele desejo. Nessa época, eu só queria, na verdade, era saber de curtir, né? Brincar. Aí, chegou a minha fase do segundo grau. Fiz o quê? Formação de professores no Cenecista em Santo Isabel. Foi aí que eu comecei a ver a parte lúdica. Como é importante pro aprendizado da criança. Que aí começou, eu falei assim, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa nessa área pra eu poder estar ensinando. E, na época, o professor Gilbert, se eu não me engano, no nome dele, ele começava. Professor, deixa eu te ajudar aqui com essa turma aqui, tal. Olha, eu vi um negócio legal. Pô, a professora tava dando matemática. Posso fazer? Eu já levava aquelas placas de coisa. Ó, vamos lá. Separava as cores. Time e tal, tem que pegar não sei quanto. E ia nessa, nisso. Ó, dois mais dois. Eles tinham que ir lá, correr, pegar. Então, assim, foi aí que começou a educação física. Na minha vida. Trabalhei no colégio com 18 anos. Saí pra arrumar emprego, ninguém queria. Porque ninguém queria me dar emprego. Porque eu tinha cara de muito mais nova. O pessoal, não, que não sei o quê. Aí, a dona de uma escola... Volta pra escola, menina. Volta pra escola. Ela chegou pra mim e falou assim, Ana, você não quer trabalhar aqui como auxiliar de turma? Terminei o segundo grau de formação de professores e fui fazer o Educa Brasil na Universo. Tinha o Educa Brasil, que era uma especialização pra pré-escolar. Trabalhei em pré-escolar e foi aí que o meu amor pela educação física começou. Aí, trabalhei, fiquei ali e entrei na faculdade. E você trabalhando com educação infantil? Com educação infantil. Como professora de educação infantil. Mas todas as matérias eu voltava pro lúdico. Tudo. A recriação, conversando com você ali. A recriação, com as crianças, tudo. E aquilo ali foi contagiando. Porque na época, a diretora da escola, né? A Eliane, ela chegava e falava assim, poxa, Ana, aquela professora, dá um toque nela lá. Orienta ela lá, porque ela tá com um grupo... Você começou a virar referência, né? Isso, tá com dificuldade e tal. Aí, vou fazer Educação Física. Vou te fazer duas perguntas, antes de chegar na Educação Física. Quando você resolve fazer o curso de formação de professores, já tinha algo na sua cabeça, ou é algo que tinha, ou você já identificava em você esse desejo de trabalhar com criança? Já tinha esse desejo de trabalhar com criança. Na verdade, o desejo surgiu da necessidade. Eu tenho que trabalhar. Sim, sim, é isso que eu quis entender. Você que analisou o teu desejo pra isso. Aí, fui pra essa escola. E, logo nessa situação toda, teve a professora que saiu. Eu fiquei como auxiliar daquela turma, junto com uma professora substituta, uma turma de jardim. Eu sempre fiz jardim um e dois. Então, assim, sempre desenvolvi muito naquela parte. E aí, eu gosto de provocar. E aí, por que não, por exemplo, pedagogia? Da onde veio a Educação Física? Por quê? Na hora da decisão. Eu gosto de provocar. É. Eu tenho 10 de atenção. Então, tudo que eu faço que me prenda a atenção, pra mim, é a forma mais fácil de aprender. Então, como a minha experiência, né? Eu fui uma criança que eu demorei muito pra me alfabetizar, até achar uma professora que me alfabetizasse de uma forma mais fácil. Eu era aquela pessoa assim, não entendi. Não entendi. E alguns passavam, né? E eu tive alguns professores nessa época, que pegaram, entendeu? Ensinavam de uma forma diferente. Então, eu peguei aquela, poxa, eu tenho dificuldade? Vou tentar facilitar, pelo menos nessa caminhada, né? Que era a área que eu pegava ali, Educação Infantil. Então, talvez, essa tua linha de querer ser professora, vem disso também, hein? De entender o quão é importante você identificar uma demanda no aluno, né? Porque, assim, o aluno, quando ele tem dificuldade de aprendizado, o professor já não tem muita paciência, né? Hoje em dia, então, não tem muita paciência. E quando você pega alguém que te ensina, que te mostra um caminho mais fácil, mais prazeroso, aí você tem vontade de estudar. É verdade. Eu tive uma professora... E sobre o que você falou também, você tem uma referência positiva. Eu tive uma professora Luzinete. Eu não me esqueço dela. Foi na minha terceira série. Olha, caramba, foi na terceira série. É, terceira série. A professora que eu não esqueço. Eu aprendi a ler legal mesmo na terceira série. Caramba. Porque ela me ensinou... Foi ela, então, que você acha que identificou? É. Eu falei assim, não. Criança precisa aprender, não tem que ser cuspe-gis. Sim, sim, sim. Na época não era nem aquela canetinha agora. Era cuspe-gis. Então, assim, dali eu fui... E falei, pô, eu gosto de movimento, eu gosto de brincar, gosto de estar... Vou entrar pra educação física nessa área. Você juntou o teu desejo pelo movimento e pelo esporte, junto com a oportunidade de direcionar. Direcionar, isso aí. Aí fui eu... Isso é uma coisa impressionante. ...pra o universo. Entrei como atleta, né? De? Eu entrei como atleta de judô. Eu fazia jiu-jitsu na época. Só que eu não tinha peso pra mim. Aí o Galo, na época, falou assim, Ana, pra você manter a sua bolsa, vai dar aula de vôlei, vai dar aula de handball, futebol. E ali eu fiquei nas escolinhas de handball, futebol. Tenho perna longa, que é da Universo, né? Fui estagiar no perna longa. Aí me apaixonei mais ainda. E aí ali foi. Aí eu... É educação física. E aí, conta pra... A gente gosta de histórias, tá? A gente gosta de histórias. A gente nem combina os seus bastidores, mas eu gosto de perguntar. Quero que vocês falem um pouco desse período acadêmico de vocês. E se tiver perrengue, pode contar também. Mas se não tiver, pelo menos, conta como é que foi esse período de atleta na faculdade, como é que foi essa construção. Lucura. Assim, eu estudei na faculdade de Maria Tereza. Como eu falei, a minha transição da bolsa foi complexa porque eu não tinha condições de pagar. E na época, na Universo, não foi possível porque a cota que me ofereceu era muito pequena. Então, assim... Ainda tinha um valor muito alto pra pagar. O valor muito alto pra poder pagar. E o professor do ensino médio trabalhava na faculdade de Maria Tereza. Ele falou, você é atleta ou assessor? Atleta de quê? Natação. Ele, cara... A forma que a faculdade de Maria Tereza oferece de bolsa, você vai ter que nadar no Caio Martins e vai ter que estudar no Rio do Ouro. Eu falei, eu quero. Mas é bolsa, é isso aí. Eu quero. Aí fui. Mas assim... Seu aviso acabou. Acabou. Por quê? Eu tinha que nadar à tarde e quando eu ia pra faculdade de Rio do Ouro, tudo bem. A faculdade possibilitava o transporte pro aluno. Mas assim, totalmente distante. Totalmente distante, mas muito distante. Mas assim, era perrengue por quê? O custo financeiro reduziu porque eu parei de trabalhar, pra poder manter aquela bolsa ali e continuar com aquela vida atleta. Então assim, era o famoso sai de casa com banana, marmita, fruta, lanche da tarde, café da manhã, lanche da noite. Então assim, era loucura, loucura. Talvez você era uma mala, né? Era uma mala, era uma mala. Era uma mala. É isso perrengue que as pessoas não sabem, né? É isso que as pessoas não sabem. E assim, foram quatro anos maravilhosos. Por quê? O campus da Marietes, naquela época, hoje não existe mais, era um campus que respirava só a educação física. Não, Minto, nós tínhamos outro curso que era ciências biológicas, naquela época. Mas assim, o local, cara, aberto, campo, lago, sala de aula, um espaço esportivo maravilhoso. Então assim, você respirava literalmente educação física. E professores apaixonados, né? Por aquilo que eles estavam realizando, para aquilo que era a proposta deles. Então assim, você percebia que dentro daquele desenvolvimento educacional que eu me encontrava, ia tudo se encaixando, desde a base. Pô, eu lembro de todos os técnicos que eu tive da fase de iniciação. Pô, Jorge Bumbum, Chafão, professor João Regis, técnico Alessandro. Então assim, você vai lembrando de todos eles como formadores. E cada um tinha a sua característica de conquistar você. Olhava a sua deficiência, trabalhava em cima daquilo ali e ia desenvolvendo. Pô. Isso vai muito em cima do que a Ana falou, de você identificar aquele déficit e estimular. Pô, a minha última professora, nessa transição, foi a minha coordenadora depois. Então assim, tudo mais apaixonante. Eu lembro da professora Cláudia Helena. Pô, ela foi a minha professora na fase final ali. Eu já saindo do clube, já indo para um outro clube, já começando a me desportar da natação. Depois da minha formação profissional, eu fui a minha coordenadora. Então assim, foi um período que você visualizava, você respirava a educação física, um processo educacional de muito perrengue financeiro, de chegar, estudando ali com fome mesmo, com dificuldade, mas com muito amor, com muita vontade. Pão com mariola dentro. Eu recordo, tinha um rapaz da cantina que ele falava assim, Me dava desespero quando você comeu italiano e ouvido de maonésia junto. Falei, mas por que, cara? É, 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 é verdade. Mas assim, mas é aquela muita vontade de estudar, de acreditar e saber se isso vai dar certo. Eu acredito. E você não tinha escolha, tinha que dar certo. Não tinha escolha, tinha que dar certo. Não tinha como. E aí, Ana, como é que foi esse período da faculdade aí? O período da faculdade foi muito bom, cara. Foi muito bom. Eu curti muito a minha faculdade, estudei muito. Fiz muito a minha faculdade, vivenciou, né? Vivenciou, né? Eu, na minha época, quando eu fiz o universo lá em 1999, sabe? A gente vai botar uma legenda. É, precisa ouvir de novo. Não, amigo. Aí, eu... Eu podia puxar a turma. Então, eu já comecei no primeiro e segundo período fazendo matéria com o pessoal do oitavo e sétimo período. Caramba! O pessoal falava assim pra mim, Ana Paula, quantos anos você tá fazendo de faculdade? Porque o pessoal me via nas últimas turmas e me via nas primeiras turmas. Porque podia puxar. Eu fazia... Ela adiantava, a pessoa era repetente. É. Ela tá fazendo faculdade. Olha quanto tempo. Cara, mas assim, foi muito bom. Aí, eu me apaixonei pelo idoso. O público idoso, cara. É o extremo, né? Que é o que a nossa profissão faz, né? Ela pega por toda a vida. Você vivenciou isso, né? As extremidades. O idoso, gente. O idoso, ele precisa muito de atividade física. Ele precisa muito que você entenda como funciona o corpo do idoso, como funciona o corpo da criança. Né? Então, assim, ali eu fui me apaixonando pela questão do idoso. Fazia... Onde é que chegava na faculdade de manhã, saía tarde, porque pegava o estágio, era sempre... Saía direto do serviço, né? Que eu trabalhava como professora de educação infantil na parte da manhã. Ia pra faculdade à tarde. Dali eu só saía às 11 horas da noite. Chegava em casa às 1 horas da manhã. Porque Santo Isabel era aquele ônibus que você perdeu. Acabou. Perdeu o ônibus. Acho que é legal eu contar essas histórias pra quem tá assistindo, porque não era tranquilo, né? Não era tranquilo. E assim, vocês pegaram... Eu costumo brincar com alguns convidados que vêm aqui. Vocês pegaram aquela face da Xerox, que não tinha dinheiro. Quanto? Não tem Google, né? Não tinha Google. E o pior de tudo, Xerox do livro. Algo assim... Pô, tem até hoje. Tá tudo guardado. A postila. A postila. Aí eu vou falar pra vocês. Foi uma época assim, pra mim, foi quando eu tive o contato. Meu primeiro contato, na época, da faculdade com o CREF. Que foi aquela... CREFinho. É que tinha aquela capacitação do pessoal que não era, que é a carteirinha vermelha. Qual é o nome que eu esqueci? Provisionado. 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 Mas não tinha um CREFinho na época de... Lembra? Eu trabalhei... Eu era auxiliar do Edalto Miranda. Que ele dava esses cursos de musculação pro pessoal e tal. E aí eu comecei a conhecer... Professor Hernani ainda era sprint, né? É. Era da sprint e tal. Aí eu queria entregar a idade. Agora já era. É. Já foi, gente. Então, assim, dessa época... E ali eu conheci muita gente. Eu fazia tanto o Universo São Gonçalo como puxava matéria no Universo Niterói. Então, assim, eu acabei ficando muito conhecida dentro. Eu tento tirar... Casei, botei o Lucena do marido. Só que quando eu chego em uns lugares... Ah, Ana Paula Lucena. Quem é? Quem? Aí quando eu... Ah, Mairinque! Falei, é, gente. Não tem como. Não tem como. Maria, desculpa. Até na prefeitura o pessoal olha o nome assim... Ah, eu sei quem é. Ah, porque é um nome difícil, não é um sobrenome difícil. E aí foi, gente. Minha trajetória foi essa. Me apaixonei pelo idoso. Fiz minha pós-graduação na Cândido Mendes de psicomotricidade. Que você consegue aplicar aí no Universo. Você falou essa questão. Eu acabei recordando aqui de um ponto. Teve uma transição da faculdade, que a faculdade teve um reajuste financeiro e começou a cortar as bolsas. Eita! E eu lembro que eu tava no quarto pro quinto período. E assim, tinha que voltar a trabalhar. Não tinha como. E aí conversando em casa, só eu, minha mãe e meu irmão. Meu irmão falou assim, cara, você vai ter que voltar a trabalhar, então você vai ter que parar a faculdade. Não tem como. Só nós três e assim. Vambora, voltei. E aí não podia perder uma matéria. Não podia perder nenhuma matéria. E eu lembro que na época existia fisiologia 1, 2 e 3. Pô, eu cheguei num nível de cansaço de dormir em sala de aula. Caramba. Porque eu acordava muito cedo. Aí eu comecei a trabalhar num curso de informática. Comecei a trabalhar numa escola. E aí, ao mesmo tempo, comecei a estagiar com educação física. Nessa mesma escola. Porque eu recordo que o diretor, assim, gostava muito de mim. E ele falava assim, pô, cara, você tem uma vontade de fazer. Eu falei, é, se você puder me ajudar ali. Eu falo o seguinte, eu vou colocar você como estagiário. Vou aumentar a sua renda um pouco. E você cumprimenta as horas. Aí, ou seja, de manhã cedo... Você fazia três inserções. Três inserções. Além da faculdade. Eu acordava, curso Cripeirão de informática, no centro de São Gonçalo. Saía pro colégio José de Bencar, da aula de informática. Aí, acabava a aula de formática, volta de umas duas e pouca da tarde. Entrava como estagiário de educação física. E ia até cinco horas. Depois, corria pra Niterói. Aí, chegava, pô, sala de aula... Último tempo era três. Último tempo de sexta-feira. Fisiologia dois e três. Ai, gente, meus ítimos tempo de sexta-feira era muito bom. Meu Deus. Pra piorar a situação. Fisiologia três, perdi a matéria por um décimo. Caramba. É. Professor Maurício Henrique, hiper exigente. Jorge, eu sei que você não pode perder matéria. Mas você perdeu. Aí eu falei, professor, um décimo? Ele, um décimo é um décimo. Caraca. Pô, professor, me ajuda, por favor. Eu não posso perder matéria. Eu não vou ter como pagar isso. Ele, pô, cara, me falaram que você era muito bom na água. Aí eu, sim, eu me garanto ele. E ele foi atleta de natação, Maurício. Aí ele falou, só. Que xixi gato. Tá valendo cinquenta metros. Só que eu sempre fui atleta de borboleta. O meu estilo, você para o borboleta. Ele tudo tá valendo cinquenta metros de borboleta na piscina nova da faculdade. Aí eu, esse é o décimo. Valendo o décimo. Pra ganhar o décimo. Aí eu, top. Eu não tava nem de sunga. Aí o colega, Jack, eu tenho uma sunga aqui. Eu só coloco. Aí todo mundo, vamos, Jack. Você consegue. Meu desespero. Eu perdi. Eu perdi. Eu perdi. Mas ele quis. Isso foi legal. Ele, assim. Tipo assim, ele já ia, talvez, te dar um décimo. Mas você tinha que fazer por uma vez. Aí, beleza. Foi muito bom. Eu perdi. Quando ele já era o coordenador, assim, eu recorro que eu ia encostando logo depois. Não, mas não foi também. Não foi, assim, nada. Uma diferença muito grande. Mas eu assumo que eu perdi. Não, um décimo. E na outra, ele ganhou, ele ganhou. Aí ele subiu. Fez por merecer ser um décimo. Mas, assim, nunca mais esqueci isso. Então, assim, foi de muita luta. Foi de muita luta. E foi até o final da faculdade. Eu devia perder uma matéria. Era momentos de dormir, acordar. Uma situação, às vezes. O corpo não aguentava mais? Não aguentava mais. Nós temos um bairro em São Gonçalo chamado Fazenda dos Meninos. Chegou ao ponto. Morava no Mutuá. De eu dormir no ontem, vou parar no Fazenda. Aí o Mutuji me acordar e falar assim. Jorge, é que você chegou? Eu olhei. Eu vou descer, não. Ele volta. Ele chegou. Vou descer, não. Eu não vou descer aqui, não. Aí ele, cara, você tem que descer. Eu vou para a garagem. Eu vou de onde é a garagem. Eu vou R. Então, vou junto com o BR. Essa situação. Nesses níveis. Então, mas assim, foi de muita luta. Então, esse ponto foi um processo da faculdade que me marcou. Nunca mais esqueci. E constrói, não é? E constrói, não é? E constrói, não é? Eu lembrei de um episódio na faculdade. Meu primeiro período, primeiro dia de sala de aula. Gilbert, o professor que eu falei. Quando eu cheguei, ele foi meu professor em duas escolas diferentes. Me pegou tanto no primário, na educação infantil, quanto na quinta ou sexta série. Todo mundo entrou dentro de sala de aula. E eu, naquele negócio atrasada, eram cinco turmas na época. De educação física no universo. Venho eu toda atrasada. Quando eu entro, que eu olho ele sentado. Aí eu fui e entrei devagarzinho. Todo mundo parado assim. Ele, não, pelo amor de Deus! Até aqui você me procura? É senhor, olha. Tô com você. Obrigado pela recepção. Gente, aquilo me marcou muito. Aí ele virou e falou assim. Eu virei para ele e falei assim. Poxa, professor. Aí você foi um que... Uma das referências, sim. Minha referência deu estar hoje sentada aqui. E assim, foi a época da faculdade. Foi uma época muito boa. Porque, como o Jack falou. A gente tinha que pagar a faculdade. A gente tinha que tirar boas notas. A gente tinha que estar se superando a cada dia. A cada dia. E eu acho que principalmente a fase de vocês não tinha a facilidade de hoje. De acesso à informação. É uma coisa que a gente fala muito. A minha competição não é com o Jack profissional. A minha competição é comigo. Exatamente. O mercado está para todo mundo. O mercado tem para todo mundo. Eu tenho que vencer as minhas dificuldades. Entendeu? E eu tenho que buscar sempre estar sendo o apoio dele. Ele meu apoio. E foi uma época de muitas barreiras. Muitas barreiras, verdade. E aí a gente começa um novo momento na vida de vocês. Como é que se iniciou esse mercado de trabalho? Como é que, pós-graduação, iniciei a trajetória de vocês? Então, essa transição foi maravilhosa. Porque eu ainda me encontrava no Centro Educacional José de Avencar. Já como professor de educação física. Porque eu me formei. Aí fiquei atuando junto com a professora. Agradecendo muito a ela por esse processo de aprendizado. E aí o colégio é vendido para a prefeitura. Aí a diretora, pô, com muita tristeza. Pô, Jorge, vou vender o colégio. Eu falei, pô, tenho só a agradecer. E eu recordo que quando eu conheci a minha namorada, né? A minha atual esposa. Minha namorada na época. Tinha uma academia próxima da casa dela. Pô, Jorge, como tanto estar lá? Eu falei, poxa, saí do colégio. Agora, pô, estou sem atuar. Pô, acabei de me formar. Já virando professor. E aí, enfim. Fui lá, conheci o local. Me apresentei para o dono. Aí ele olhou para mim. Pô, até hoje. E assim, virou meu amigo pessoal. Trabalhei lá de 2004 até 2018. Caramba! 14 anos, cara. Todos os locais que eu tenho... Esse processo de trabalho são sempre duradouros. E virou amigos, né? Eu evaldo. Ele olhou para mim assim. Não, beleza. Deixa aqui seu currículo comigo. Dia seguinte ele me ligou. Vem cá. Olha só. Eu tenho aqui para te ofertar turma de natação. Para a criança. Eu falei, aceito. Pô, perfeito. Perfeito. Fui atrás de natação, perfeito. Ele, pô, cara, mas o seu nome... Como é que as crianças não falam a George Jackson? Não falam a George Jackson. Pô, cara, são crianças de 4 a 12, 3 a 7. Eu falei... Eu falei, tem um apelido. Jack. Ele, pô... Tio Jack? Tio Jack? Vinga. Vinga. Só bem, tio Jack. É. Aí, fixou. Aí... E aí passa a ser quase que uma identidade sua profissional, né? Vida uma identidade profissional. Porque, praticamente, todos me conhecem como Jack. Quando fala George Jackson, eu falo, George Jackson? Né? Ainda fica aquele ponto assim, mas por que George Jackson? Eu vou explicar. Meu pai é George. Minha mãe, fã de Michael Jackson. Ia ser Michael Jackson. Minha avó teve que intermediar. Aí teve essa ideia do... De juntar os dois. O nome do seu irmão é Anderson. É. Tem dessas coisas na família. Anderson e George Jackson. Tá certo. Acontece. E aí, então, o teu primeiro momento com o mercado de trabalho é nessa academia que você fica e perdura 14 anos. Evalda Deilce e o Vitor, né? Que hoje é o proprietário da academia e que foi meu aluno. Então, assim, que eu sou o filho deles. Então, assim, maravilhoso. Momento de muito desenvolvimento. Muito desenvolvimento. E nesse mesmo período tive a oportunidade de trabalhar no Vasco da Gama. Como... Ana Paula se mantém, né? Estou me segurando. Estou me segurando. Um bom flamenguista. Como fui atrás de tentação, conhecia... Você trabalhou onde? Trabalhei no Vasco. Vasco. Vasco da Gama. Viu? Foi só pra poder... Ela só quer um corte. Ela só quer um corte, né? Você quer... É. Perfeito. Tá certo. Me amei. Feito. É, feito. E aí, na natação, conhecia muitos técnicos, muitos atletas. Aí o cara pegou meu currículo, levou pro Vasco e teve esse convite. O nosso gestor na época era o Ricardo Moura, o coordenador técnico. Eu até fui o coordenador técnico da seleção brasileira. Então, assim, foi um momento também de desenvolvimento técnico e educacional maravilhoso. Aí eu fiquei todo nas duas áreas. Como técnico de natação no Vasco. E quantos anos você ficou no Vasco? Fiquei no Vasco cinco, seis anos. Pô, bastante tempo também. Comenta-se muitas viagens. E é difícil, né? Em alto rendimento, você se manter tanto tempo, né? Seis anos, assim, de muito aprendizado. Maravilhoso. Eu queria te fazer uma pergunta antes de passar pra Ana. Porque a tua história, ela permeia muito, pelo que você fala, ela permeia muito sobre estágios. Você comentou muito sobre vivenciar, experimentar. Como é que você identifica essa importância, Jack? De um estudante, ele está vivenciando ou outro. Está vivenciando. A preparação pra sua atuação profissional é de suma importância. Por quê? Hoje, quando se fala de estágio, tem aquelas regras, né? Que envolvem todo um processo de desenvolvimento. Mas naquela época já tinha essa fase. Só não estava escrito. Porque eu sempre me atentei a todo o cuidado que o professor falava, ó, Jack, está vendo isso aqui, tem que se atentar a isso, isso e isso. É, porque tem coisas que só lá com a barriga no balcão que você vai... É, só isso que você vai vivenciando, você vai aprendendo, você vai sabendo como vai lidar e como vai controlar aquelas ações. Até mesmo controlar as adversidades que acabam ocorrendo. Sim. Mas assim, foram momentos maravilhosos. E que te ajudam na tua construção profissional, né? Ajuda, ajuda muito. A gente vê muito imediatismo hoje em dia, né? Isso. O estudante quer ganhar 50 mil nos casos de duas horas. Fiquei vivenciando... E antigamente, falando na questão monetária, antigamente a gente pagava... É isso, é. É verdade. Porque quando tinha bolsa, não cobria nem o transporte. É verdade. E eu vivenciava. Quando tinha. Vivenciava escola o tempo todo. Peguei muito estágio sem... Porque eu recordo que nessa escola eu dava aula de informática, depois fiquei constatando em educação física e não conhecia nada de academia. Sim. E aí qual foi o meu universo? Começar a malhar. Falei, bom, tem que conhecer a academia ou começar a malhar. Aí foi o que eu fiz. Vivenciar o ambiente, né? Vivenciar o ambiente, começar a entender sobre o sinal de prescrição e tal. Mas assim, foi maravilhoso. E aí, Ana, como é que é? Como é que inicia esse seu mercado de trabalho? Ah, uma pergunta. A parte da educação infantil, você levou até o final da faculdade? Eu levei até o final da faculdade. Era o que me ajudava. E quando eu terminei a faculdade de educação física, eu comecei a atuar com educação física. Eu já comecei... Na mesma escola. É, na mesma escola. E dali, a minha diretora conhecia várias escolas e sempre comentava. Eu era daquela que, ah, eu quero ver. Vou lá no colégio e tal, fazer um estágio lá. A pessoa gostava. Pô, Ana Paula, fica aqui. Tal. Então, assim, eu trabalhei em várias escolas. Na época, eu trabalhava muito em contrato temporário. Fiz muita escola do estado, muita escola do município com o contrato temporário. Isso tudo, um conhecendo o outro, na questão dos estágios. E é que, muitas vezes, eu custeava o meu estágio. Porque não tinha. Mas você entendia o quanto aquilo era importante. A importância. E deu resultado. Deu resultado. E de forma que você se forma, você tem aquele network formado. Isso. E dessa questão, desse conhecimento, foi que eu entrei na área de saúde. Conta pra gente que isso é muito interessante. Gente, assim, foi muito engraçado. Eu trabalhava com a educação física. E um amigo da minha sogra, eu gosto muito de política. Um amigo da minha sogra me chamou... Tá vendo como é que o Lucena tinha importância? O Lucena quis usar, mas o Lucena tinha importância. Tá vendo? Me chamou pra trabalhar com ele na política. Aí trabalhei com ele na política e tal. Mas isso não atuando como educação física. Não atuando dentro de campanha. Essas questões. Trabalhei com ele e tal, legal. Me chamaram pra trabalhar. Aí ganhou, me chamaram pra trabalhar na prefeitura. Trabalhei no... Nada a ver. Continuava com o meu horário de manhã na escola. E comecei a trabalhar no gabinete. No gabinete do chefe de gabinete na época. Na prefeitura de São Gonçalo. De lá me jogaram de comunicação. Por causa de falar bem, receber as pessoas e tal. Um belo dia, chega e fala assim. Vai surgir uma oportunidade do NASF. Chegou a Janete na minha sala. Ana, pega seu currículo e leva pra Vivi. Porque a gente vai fazer uma seleção. Você vai passar por uma entrevista. Aí eu olhei pra ela e falei assim. Mas como é que você sabe que eu sou professora de educação física? Aí ela morava em Santo Isabel. Me via e ouvia a minha voz. Caramba! Me identificou. Me chamou. Foi aí que eu comecei a trabalhar no NASF. Núcleo de Apoio à Saúde da Família. E aí, gente. Eu vou falar pra vocês que foi... Assim, a minha realização profissional foi ali. Trabalhei com uma equipe multidisciplinar. Tive que aprender muito. Tive que estudar muito. Muito. Mas muita coisa. Trabalhei de 2019. Saí em 2021. Caramba! Muito tempo também. Muito tempo. Doze anos. Fiquei por quê? Sabe que sempre mudança de governo sempre se muda. Sim. Mas é o que a gente fala. Um trabalho bem feito, você continua. E tudo é oportunidade. Em 2009, você pegou algumas trocas de gestão. Peguei. 11 anos, quase três trocas, praticamente. Peguei quatro. Quatro, então. Peguei duas da Aparecida Panicé. Uma do Neilton Linn. E uma do... Do doutor. Não, doutor Chagufuentes. Não. Do outro doutor... Nancy. Nancy. Do doutor Nancy. Né? Saiu, eu saí em 2021. Ou seja, você pegou também a atuação no NASF dentro da pandemia. Dentro da pandemia. Teleatendimento, né? Eu trabalhei tanto com criança quanto com idoso. Trabalhei tanto na reabilitação, junto com fisioterapeuta, como trabalhei com a fonoaudióloga, como trabalhei com a psicóloga. Mais uma vez, você estava lá ponta a ponta, né? Ponta a ponta. De vida, né? Isso é muito legal. A nutricionista, então, a gente fazia parcerias. Tinha grupo. Então, assim, era uma coisa... É assim... É uma vivência que só você estando ali junto com a comunidade você vai entender. Né? Porque as pessoas são muito diferentes. Ali tinha pessoas que a questão de obesidade dela... Não era só por questão de alimentação. Alimentação. É uma questão muito emocional. E ali você vai aprendendo a trabalhar com eles. E eu fui aprendendo muito. Fiz vários cursos. Ai, as capacitações. As capacitações do CREF foram muito importantes. Me ajudou muito. Ana, essa atuação que você fala... Eu queria te perguntar porque é uma visão minha, mas eu não vou interferir. Sim. Mas, principalmente, essas quatro atuações que você citou... Por vezes, a gente vê algumas... Vamos botar assim... Algumas discussões do mercado sobre quem atua, quem não atua... Mas você entende que, principalmente, essas quatro... Educação, física, nutrição, psicologia e físio... Elas fecham o ciclo de cuidado, a pessoa... Ao invés de... Não, tem que ser você ou não tem que ser eu. Não. Quando você faz de forma multidisciplinar, interdisciplinar... Você potencializa o cuidado dessa pessoa. Sim. Você consegue tratar aquela pessoa e aquela pessoa sai daquele quadro muito mais rápido. Muito mais rápido. Eu trabalhei com dois fisioterapeutas. Nesse período todo foram vários, né? Porque eu peguei vários... Sim, sim, várias trocas, né? Então, eu peguei várias trocas. Então, eu trabalhei com fisioterapeutas que eles pegavam aquelas pessoas ali com AVC. Eles trabalhavam aquela pessoa no AVC. Ana, olha só. Ó, daqui a um mês vai passar pra você. E dentro do salão, que aí eu saí, porque o NASF é um projeto itinerante. Então, a gente passava por várias unidades de saúde. Chegou ao ponto que em um governo me colocaram direto como responsável por uma academia da saúde. No bairro de Monjolos. E ali, os profissionais sempre iam pra ali. E eu ficava ali todos os dias. Então, de manhã, eu dava ginástica pra idoso. Pilates. Isso tudo me capacitando. Fiz práticas holísticas. Fazia musbustão, auriculoterapia. E tudo isso... A psicologana, olha só. Preciso que você ajude ela aqui nessa situação. Ela tem ansiedade e tal. Aí eu... Pô, vamos pra... Não, não quero ginástica. A ginástica não vai me ajudar. Que não sei o quê. Aquela... Aquele preconceito... Eu já tinha um bloqueio. Um bloqueio. Natural. Aí eu... Então tá. Então você vai chegar aqui oito horas da manhã. Oito horas da manhã era a minha aula de ginástica. Eu dava aula pra mais de cem mulheres. Você só mudou a forma de comunicação, né? É. Quando ela chegava ali e via aquele pessoal brincando, fazendo ginástica. E vamos lá. Que não sei o quê. Eu posso entrar na sua aula? Eu falei, pode. Entra na minha aula. Faz aurículo. E ali tinha anamnésia com paciente. Era um prontuário único. Onde o nutricionista estão ali. Quando eu pegava aquele paciente, eu já sabia... Todo o cuidado daquela pessoa. Todo o cuidado dele. Né? A psicóloga muitas vezes chegava falando. Olha, preciso de um tempo com você aqui. Porque eu vou te passar um caso que você precisa entender. Mas eu não posso. Que nem todas elas botam em prontuário. Tem incidírio profissional. Então eu vou estar te passando algumas coisas. E ali... Trabalhava. Grupo de mulheres. A gente começava ali no alongamento. Quando eu via, já estava falando da família. E já via, já tinha passado horas. Essa atuação multi, eu falo que ela é de suma importância. Eu falo que eu vim de um olhar pensando... Eu vim de um processo pensando que eu ia trabalhar com alto rendimento a minha vida toda. Que a minha vida seria o alto rendimento como professor. E aí eu pego essa transição do Vasco da Gama. E eu recordo que eu peguei o melhor período do Vasco. Muitas viagens. Esse é um período que eu viajei muito. Um aprendizado técnico muito robusto. E aí abriu o processo seletivo. Quando o Vasco começou a quebrar, dentro daquele processo financeiro, eu indo para o SESI. Abriu o processo seletivo quando eu trabalhava na Fergian SESI. E aí como eu já atuava nesse mesmo período nessa academia. Trabalhava no Vasco e atuava como uma empresa terceirizada do SESI. Voltado para atividades aquáticas. Você já atuava no SESI, mas não como funcionário. Não como funcionário. Empresa terceirizada. E aí eu recordo que surgiu o processo seletivo. Eu falei, pô, é isso. Eu preciso começar a me organizar financeiramente. Por quê? O Vasco está sendo muito bom. Está sendo muito importante. Mas você já via que ia ter um problema. O Vasco foi o que é importante na sua vida de E. Não, foi importante. O Vasco foi importante. Sempre é, né? Eu visualizava outro rendimento comum. E você vê que não é isso. Então eu precisava passar por isso. Eu precisava vivenciar, experimentar. E nesse processo do SESI, eu falei, bom, vou dar continuidade. Totalmente diferente. Quando você começa a ter um foco muito mais voltado para um olhar muito mais integrado. Um olhar muito mais... Um olhar integrado. Isso. E aí quando você começou a falar de promoção, eu falei, opa. E isso em 2009. Eu falei, como aí? Indicadores para poder obter melhor resultado. Eu falei, como aí? É diferente. Eu falei, aqui não é alto rendimento. Então, e aí quando eu comecei a viver isso. E a cabeça tem que mudar mesmo, né? A cabeça começou a modificar. E aí é uma atuação muito múltipla que você lida com atividade prática. Você lida, começa a lidar com gestão. Você começa a lidar com diversos... Com outras modalidades que você não vivencia diretamente só aquela modalidade. Você começa a lidar com outras modalidades. Então, ou seja, você começa a se reformular como profissional. E o SESI tem esse olhar de completude e de cuidado, né? Tem esse olhar. E aí eu falei, opa, eu vou ter que me preparar para esse mercado. E aí foi quando eu comecei a me especializar. Falei, bom, vou começar a me especializar mais na área de reabilitação para poder ampliar um pouco mais de esse olhar. E aí comecei a especialização de 2015, 2016. Chegamos a estudar até junto. Que aí surgiu um curso voltado para PCDs. Que antigamente era pessoas com deficiência. Não, nem era PCD, era PNE. É, pessoas com deficiência especial. Era PNE naquela época. E aí comecei a... Ô, Jack, que trigonidade. É. E aí comecei a me capacitar. Mas só que a oportunidade quase não tinha. Não tinha oportunidade naquela época. E muitas das vezes a atuação que aparecia era personal. Então alguém me procurando. Quando apresentava qualquer tipo de acometimento dentro da academia. E aí eu ficava assim, gente. Poxa, mas eu só consigo visualizar isso no SESI. Linkado à empresa. Linkado para a qualidade de vida do trabalhador. Quando eu vou para a minha atuação aqui fora, não consigo. Tinha aquela barreira. E aí qual foi o ponto-chave? Pandemia. Eu falo que a pandemia foi um momento assim, que ao mesmo tempo, um estresse emocional e físico muito grande para mim. Mas ao mesmo tempo ali começou o momento assim lá. Também foi uma oportunidade. Uma grande oportunidade. Por quê? Eu lembro que eu estava entregando os melhores resultados em devolutivo ao SESI. Não só em fator financeiro, mas em fator de atendimento. Quando eu falo isso. Então quando veio a pandemia, foi aquele choque. Para tudo. Até porque estava em sessão. Estava em sessão. Para tudo. Congelou. Beleza. Aquela agonia, todo aquele processo. Lei de sencialidade. Já estávamos atuando junto. Já. Desde 2019, né? A gente começou em 2019. Já estávamos atuando junto em 2019. Aí na luta, na busca pela lei, conseguimos a lei reabertura. Aí beleza. Voltou tudo normal. Agora. Falei do engano. Já ficou um tempo. Ficou um tempo. Naquele período, mas eu achando que estava. Porque a gente teve uma segunda onda depois. Mas assim, eu passando por um processo traumático. Por quê? Eu lembro que eu trabalhava com 20 profissionais de educação física. A nossa equipe foi reduzida a 10. É a metade. E a equipe foi reduzida a 10, assim. Você vendo diversos colegas sendo desligados. Porque é uma nova realidade financeira, né? Sim, é. Então assim, ao mesmo tempo. Foi horrível para o mundo, né? Então assim. Um processo emocional e um processo físico vem quando? Futebol final de semana. Rompi o joelho jogando bola. Caramba. Rompi o LCA. Isso logo pós... Isso pós. A pandemia. Eu lembro que a reabertura foi em julho. E aí eu participava de um grupo já de anos de futebol no final de semana. Voltamos a jogar bola em setembro. Isso em 2020. No dia 27 de setembro eu rompi. Aí começa a tensão. Você é desligado. Diversos colegas foram mandados embora. Você é desligado. Aí começa aquela tensão emocional. Começa aquela tensão física. Eu não imagino como é que ficou a sua cabeça. Consegui me organizar naquele período. Processo cirúrgico. Quando fui iniciar o tratamento foi a minha virada de chave. Por quê? No local que eu fui iniciar o tratamento, né? Pós-recuperação. Foi onde eu fui amparado ali pelo médico. Pelo físico. Ele olhou e falou assim, cara, sou formação em educação física. Conversando. Todo mundo ali. Ele iniciando todo o procedimento. Ele conversando. E sou pós-cirúrgico? Pós-cirúrgico. Professor de educação física. Ele disse, sou professor de educação física. Ele, qual é a sua formação? Trabalho em academia? Ele, ó, minha formação. Eu fiz diversas especializações na área da reabilitação. Na área de autocuidado. Pensando não só trabalhando com o idoso. Mas com um olhar muito mais voltado para uma atuação multidisciplinar. Aí ele, só ouvindo. E eu, manipulando. Fechou o atendimento de hoje. Beleza. Aí fui embora. Aí no segundo atendimento ele. Ih, mas fala um pouco mais das suas informações. Ele te entrou no estanto, eu nem sabia. Eu não sabia. Ele todo cheio de intenção. É, todo cheio de intenção. Vou embora. Todo inocente na história. É verdade. Temos atendimentos com pessoas que apresentam qualquer tipo de acometimento musculétricos. Mas não consigo nenhuma atuação. Mas gosto. Gosto dessa atuação multidisciplinar. Que era uma ânsia sua mesmo. De não achar um espaço. Porque atuo assim na empresa. Mas gostei de atuar fora. Linkado muito mais a essa atuação muito mais específica. Porque você consegue dar uma devolutiva de muito mais valor para esse cliente. Porque o foco é o cliente. Não tem esse ego multiprofissional. Esse ego multiprofissional. O foco é o atendimento do outro cliente. Ele só entrevistando. Perfeito. Na verdade, ele bateu no papo, né? Ele bateu no papo. E aí, no finalzinho do atendimento. Ele, pô, você está de alta. Agora é a parte de preparação. É contigo. Você já conhece o processo. Falei, pô, cara. Poxa, muito obrigado por tudo. Ele, então. Conversando aqui com os outros sócios da clínica. Com os médicos. Nós temos um projeto de realizar uma integração. Você tem interesse? Era tudo que eu queria. Eu falei, é sério? Ele é, pô. É sério. A ideia é que o paciente iniciar o atendimento da medicina. Dentro daquele acometimento que ele apresenta. Passar por todos os processos. Psicologia, nutrição. Ao invés de o cliente ficar batendo cabeça em vários espaços. Ele vai ter todo um atendimento. Ele vai ter de rodar todo o processo. E depois ter um olhar muito mais de integração de saúde. Eu falei, é isso que eu quero. Pô, que bacana. Ele iniciou. Então, ali foi a virada de chave. Foi a virada de chave porque, ao mesmo tempo, foi um momento de muita aprendizagem, um momento de muita luta. Porque eu tinha que dar devolutivas, né? Sim. Porque quando você estava em uma reunião com o médico, com o físico, com a lúdica. Ah, fala totalmente outra. Beleza, as devolutivas. Aí, nós não temos esse processo de educação da faculdade de dar devolutiva de relatório. É que buscar. Plutuário. Realizar todo aquele processo descrito, referente como foi o processo de atendimento do paciente. Falei, caramba. E tem aquela, né, Jack? Pra gente atuar. Porque, assim, não falando mal dos nossos amigos médicos, mas quando eles pegam um profissional de educação física, antigamente, quando a gente começou lá atrás, educação física é o quê? Oba, oba. Né? O pessoal que não tem responsabilidade, que eu não sei o quê. Porque eu lembro que a primeira vez que eu fui atuar com o médico, o médico chegou e começou a me testar. Eu virei pra ele, eu olhei assim... Terminologias específicas... Aí eu comecei... É um teste, né? É um teste. E eu falo que é um teste, mas é um aprendizado junto. Mas o profissional hoje, ele não pode esperar acontecer. Ele tem que se preparar pra acontecer. Entendeu? Ele tem que estar preparado, ele tem que estar estudando, pra que ele venha se desenvolver. Ele tem que falar, ah, eu não consegui a oportunidade. Cara... Então, antes do Jack continuar, eu queria perguntar... Eu ia chegar nesse ponto, mas a Ana, que bom que já antecipou. Durante toda a nossa fala, nosso bate-papo hoje, toda hora vocês citavam. Não, porque aconteceu isso, mas eu busquei. Eu busquei, eu busquei. Como é que... E eu queria só que você desse continuidade, Ana, porque a sua fala foi muito coesa. Como é que vocês percebem essa importância da busca pela especialização? Pra quem tá assistindo a gente. Como é que vocês percebem essa importância? É de subimportância. O profissional tem que se manter atualizado, o tempo todo. E isso, quando você fala de busca pra estudos robustos, hoje em dia, pô, tá claro. Hoje em dia tem muito mais informações do que na nossa época. A dificuldade... Tem mais acesso também. Pra que a gente pudesse buscar informação, nós tínhamos muito mais dificuldade. Mas eu falo que ela é a base. É a base. Claro que a atuação prática é importante, porque ela vai lhe dar os atalhos. Mas só que a capacitação robusta, ela vai facilitar todo esse processo. Hoje a gente bate com a questão da facilidade de informação. Tanto a informação correta... O problema é a qualidade dessa informação. E a informação incorreta. Então, assim, o profissional tem que estar qualificado, ele tem que estudar. Porque hoje você não pode ser o mais ou menos. É verdade. Entendeu? Você tem que ser o bom. Então, você tem que procurar. Se especializar. Porque você vai chegar pra um médico, você vai chegar pra um paciente que vai chegar pra você e falar assim, olha, eu tenho isso, 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 isso. Por quê? Ele antes já viu lá no Google. Ele já foi pro Google, já pesquisou. Então, você tem que mostrar a ele que você também tem essa bagagem. Isso. Que você também tem esse conhecimento. E mostrar as diferenças, as adaptações que podem ser feitas, porque nem todo mundo... Que aí é o trabalho específico com ele, com as necessidades dele. E essas orientações, elas são importantes porque... Eles começaram a me contar o seguinte, agora não é o momento de você prescrever o exercício, é você fazer um relatório do seu aluno. E aí eu lembro uma vez... Que aí ele passa a não ser nem seu aluno, eu sou paciente. Isso, eu sou paciente. Ele mais me falou na mesa assim, é por isso que muitas das vezes, nós prescribemos exercícios pra vocês. Aquilo ali foi pra mim a verdade-chave. Aí eu virei pra ele e falei assim, então você me ajuda? Eu te ajudo. A humildade, né Jack? Não ter a vergonha de pedir ajuda. Tipo assim, você me ajuda? Eu te ajudo. Mas você vai ter que estudar. Então, assim, foi um momento, foi um momento. Cara, aí foi um momento que ele também parou e falou assim, ó, tem esses dois livros aqui pra você ler. Caramba, o livro era só voltado pra fisioterapia e pra medicina. Claro, amplia o olhar pra que você possa atuar com uma intervenção necessária pra aquele indivíduo, pra aquele paciente, com o olhar da educação física, mas você tem um entendimento. Porque ele falou o seguinte, você precisa se comunicar. E muitas das vezes, essa comunicação, essa atuação multidisciplinar, que tá sendo de forma direta, quando ela ocorre de forma indireta, ela ocorre com nós, médicos, já direcionando exercícios pra vocês, porque a gente percebe essa fragilidade. Por isso a necessidade de tá buscando, tá estudando, tá se capacitando. Aí eu falei assim, opa, tá aí o caminho. E aí foi quando você direcionou mais a tua atuação pra reabilitação? A minha atuação, a reabilitação. E eu coloquei como propósito. A minha atuação na reabilitação não vai estar só pra que eu possa me capacitar, mas pra que eu possa também, né, disponibilizar pra outros profissionais não só a busca pra essa capacitação, mas sim dar continuidade a esse processo educacional e aprender, não só atuar de forma multiprofissional, mas dar essa devolutiva com capacidade. Perfeito. Bom, a gente tá quase indo pro final, mas ainda tem mais coisa, fica aí, fica até o final. Bom, queria que vocês falassem um pouco como é que tá o momento atual de vocês, as inserções que vocês estão no momento. E queria também que vocês pudessem falar sobre a participação de vocês no Conselho. Vocês têm uma participação muito ativa, como é que vocês percebem essa importância e como é que vocês levam essa responsabilidade? Eu vou começar falando como a gente começou na comissão. Tá. Lá em 2019. Porque as pessoas acham que, pô, você tá na comissão... Pô, não. Eu cheguei na comissão me oferecendo. Fui pra uma capacitação... Você buscou, né? Eu busquei, tá na comissão. Fui pra uma capacitação junto com a Sabrina. No momento a Sabrina tava em outra capacitação e tinha uma pessoa. E eu comecei a tirar foto e mandar pra ela. Porque todo profissional de educação física tem um telefone da Sabrina, né? E comecei a mandar pra ela. E ali a gente já foi. Aí eu cheguei pra ela no Instagram e falei assim, Pô, Sabrina, se você precisar de ajuda, cara, tô aqui, tô me disponibilizando a ajudar, tal. Aí ela, beleza, vou ter uma reunião, acho que foi dia 17, 18, sei lá, de agosto de 2019. Até então não era comissão. Foi no SESC, São Gonçalo. Não era comissão. Era um grupo de profissionais de educação física. E ali a gente já dava aquele negócio de comissão. Jack, foi aí que eu conheci Jack, né? Jack chegou, tava voltando de férias, de toda a gente tá tão... eu tava numa imersão no trabalho, porque, assim, era um processo, era um momento que a empresa tava desenvolvendo diversos projetos e eu tava totalmente imerso naqueles projetos. Eu recordo, quando me acordou, eu falei assim, Pô, Jack, tá se formando uma comissão no SESC, São Gonçalo, ele é de Niterói. Essa comissão tem uma atuação muito forte em Niterói. E eu preciso de uma pessoa como você. Aí eu falei assim, não, não dá pra mim, não. Mais uma? Pô, aqui eu tô colando de festa, tô com natação, tô com ginástica laboral na empresa. Então, pra você ver como é que eu olhar... Isso foi antes da tua lesão, né? Então, tava em ascensão. Isso foi antes da tua lesão, né? Não, mas eu preciso, cara. Eu preciso de uma pessoa como você. Tem que ser uma pessoa que gosta de lidar com pessoas, que esteja ali junto. Falei... Aí eu lembro, eu tava vindo de Itaperuna, de viagem... Não, olha a batida da viagem. Resende... Não, Volta Redonda, Resende, Campos e Itaperuna, depois São Gonçalo. Tava novinho, né? Aí eu cheguei... Tipo assim, botei a mala, falei... Meu Deus, não acredito. Aí... Nosso primeiro desafio. vinha a iluminação. Literal, eu já tinha iluminado alguns lugares. Faltavam... Só mais serviço. Iluminação que você diz, primeiro de setembro, né? Primeiro de setembro, isso. A gente tava dia 17, 18 de agosto. É, de agosto. Duas semanas. Não, eu assim, falei... Cheguei, vambora. Todo mundo olhou assim... Vamos, peraí. Liguei pro... As facilidades... As facilidades... As facilidades de... Trabalhadão da Prefeitura, você conhece muita gente. Tem atradas, né? E eu fui supervisora de região. Fui supervisora de duas regiões. Do Rio do Ouro. Pegava todas as unidades do Rio do Ouro, com o pessoal do NASP. E depois me jogaram pro... Pro... São Gonçalo. Rodava todas de São Gonçalo. Então, assim, fiquei muito conhecida. Dentro do município. Cheguei, poxa, eu tô precisando iluminar. Vamos iluminar a Câmara Municipal? Você consegue? E tal. Peraí que eu vou ligar pra fulano, que não sei o que. Assim mesmo. Dia 1º, tava eu e o Jack lá, abaixado, tirando parafuso. Bacana. Iluminando a Câmara Municipal São Gonçalo. E desde então, vocês se mantêm na comissão, né? Isso. Nessa atuação. E o Jack também tem a questão das jornadas. Das jornadas. E aí, as jornadas vêm juntos, porque, assim, veio um ano depois, dois anos depois. Não? Pós pandemia. Pós pandemia. Nessa minha atuação multidisciplinar, começamos a desenvolver, começamos a desenvolver. E aí, tive a primeira oportunidade, eu lembro que foi no CREFIX. Foi na capacitação revolteira da tornozelo. Eu falei, poxa, tornozelo? Mas eu falei, essa é a oportunidade. É o momento que eu, é o momento que eu tenho pra poder realizar essa troca, compartilhar com os demais profissionais, pra que eles possam entender esse universo e compreender a necessidade de chegar ao objetivo daquele paciente, mas poder atuar o profissional de educação física de forma ativa com outros. Perfeito. Saber dar uma devolutiva com qualidade, entender o processo. E é o que a hora tem que fazer também, entender o processo, mas não pensar só no exercício. O exercício é o resultado final, mas é compreender o processo. Aí, aquela oportunidade foi maravilhosa. Aí, desde a primeira, eu falo que, a nossa jornada, eu falo que ela é de suma importância, porque ela tá nesse processo onde o profissional, ele pode escolher o que ele quer se especializar, já dá esse start, e é um processo também de atualização. Sim. E aí, eu sempre falo assim pra eles, ó, não vou dar exercício pra isso, isso e isso, aí tudo já para cima. A ideia é que serão três horas para que vocês comecem a compreender o processo. Mas, professor, que processo é esse? É o processo quando sai do médico, quando sai da físio e chega nas nossas mãos. Mas, o exercício vai ser a parte mais fácil que vocês irão construir. Que já é a sua especialidade, né? Que vocês irão construir. Se vocês irão construir no salão de musculação, na praça, na casa do paciente, ah, eu falo, é. mas aí vocês precisam entender de processo. E aí, vem sendo a parte mais gostosa porque eu venho percebendo essa aderência do profissional. De começar a cumprir do processo, de começar a ver a necessidade de se especializar, de estudar, de entender, né? Que não é simplesmente um exercício pra isso, um, dois exercícios pra isso. E começar a falar o seguinte, opa, agora, eu tenho a capacidade e falo com propriedade pra dar uma devolutiva pra esse médico. E pra estar inserido pra estar inserido ali de forma multiprofissional e entender o seguinte, a devolutiva, o foco, é o tempo todo o seu paciente, é o indivíduo, é o bem-estar dele. É, e essa fala de vocês dois são mútuas porque a Ana trouxe muito isso, né? Caiu no momento onde eu tinha que conversar de uma outra forma. Isso. E o profissional precisa estar pronto pra isso. Precisa estar pronto e a atenção básica é promoção à saúde o tempo todo. Isso aí. É o primeiro canal de cuidado. É o primeiro canal de cuidado. E você voltando lá pra gente, voltando lá pra o início da nossa comissão, né? Demos a... Fizemos a iluminação. Isso. Aí veio a posse. E dali nós fomos andando. Teve o nosso encontro com o prefeito, né? Isso. com o capitão Nelson. Com o capitão Nelson. Através do pastor... Pastor Wagner. Pastor Wagner conseguiu junto com o filho do capitão Nelson, né? O vereador Nelsinho. Conseguiu uma entrada pra gente na prefeitura e dali a gente já pegou a oportunidade de estar interagindo com todas as principais secretarias da... da... da gestão dele. Eu mais do que depressa peguei... Já é que só ficava assim. Peguei o celular... Prefeito, vamos gravar um vídeo? Assim mesmo. Já fazendo, né? O prometimento dele mandei pro professor Hernani. Professor Hernani já foi... É porque dessa forma fortalece a educação física no município. Não, e olha como é que ganha a LEC. Vou falar rápido aqui como é que isso ganha a LEC. Eu lembro nessa nossa atuação conhecemos o filho do prefeito, na época ele já era virador da cidade, junto com o prefeito. E aí o prefeito passou por um período de crise de hernia de disco que ele falou assim, cara, eu preciso de alguém que cuide do meu pai na casa dele e tem que ser alguém de confiança. Eu falei, ó, eu vou. Aí foi o momento chave, eu lembro que o neurocirurgião do prefeito era um médico muito conhecido, morava na Lagoa e tinha que conversar com ele diretamente. E eu lembro que nesse momento de conversa com esse médico, ele, mas você é fisioterapeuta? Não, sou professor de educação física. É bom quando pode falar dessa forma, né? Aí ele, eu sinto que ele, porque ele estava num processo de dor, né, que era suportável pra ele, mas o procedimento pra ele naquele momento era atividade física. Aí eu lembro que o neuro falou, se ficou em silêncio, ele, não, tudo bem, ó, estamos no caminho certo, vamos dar continuidade, beleza. Eu falei, ó, eu estou te mandando uma devolutiva por ele, fiz um relatório pra poder você entender como foi feito o processo e aí caso, se você perceber se vai ser necessário alguma intervenção cirúrgica ou não, vamos conversando. Então, essa é a parte boa, quando você pode falar, né, de igual pra igual e trazendo a fala que você teve. Mais importante, a evolução do paciente. Queria agradecer a vocês dois, eu sei que é gostoso estar aqui, se a gente pudesse a gente ficava mais horas, mas foi um privilégio pra mim, pra quem está em casa, entender um pouco da trajetória de vocês, né, e ver como é que é tão importante essa atuação, tanto na reabilitação, como na saúde, como em equipes multidisciplinares. Então, fica o meu agradecimento e eu vou passar a palavra a vocês pra poder se despedir do pessoal de casa. Então, quero agradecer a vocês, né, por esse momento de eu estar aqui. Poderia ser você, né, nós temos que mostrar o nosso diferencial, né, o profissional de educação física, ele tem que mostrar pra que ele veio, ele tem que mostrar que ele é um profissional qualificado, igual a qualquer outro. nós precisamos sim nos preparar, venha fazer parte de uma comissão regional, né, a gente tem quantas comissões? Cento e... e lá vai, né, de comissões. Então, venha fazer parte de uma comissão, venha estar aqui, quem sabe, vai ser você sentadinho aqui nesse momento gostoso que o CREF nos proporciona. E é isso aí. Valeu, galera, muito obrigada por estar aqui com vocês. Bom, eu falo que é um momento de muita felicidade, como eu falei no início, eu tava borbulhando aqui de alegria, felicidade imensa, quando a Cris mandou a mensagem, eu tava... eu falei, poxa, é um momento de poder compartilhar um pouco, é um momento de você... de muita felicidade, porque eu... assistindo vídeos de diversos profissionais aqui sentado, que eu sempre admirei, profissionais que, que, né, faz parte do seu quadro de referência, que são diversos, então, assim, é maravilhoso. E falo pra você, profissional de educação física, acredite na profissional e na profissão, estude, é de suma importância, é uma atualização constante e pensando sempre no ponto principal, para que você possa atender melhor o seu aluno, o seu cliente, o seu paciente, de forma qualificada, de forma educada e valorizando cada vez mais a nossa atuação e a nossa profissão, pois nós somos profissionais de educação física. e o CREF1 está aí para isso, para ajudar o profissional e a educação física a crescer mais e mais, porque nós não somos CREF1 à toa, não somos CREF1 à toa, falou tudo, perfeito. Obrigado, mais uma vez, foi um prazer conhecer um pouco mais de vocês. E com você aí em casa, a gente se vê semana que vem. Até lá. Valeu.